21 de junho. Vestir José Carlos para ir na escola. Quando eu estava na rua, comecei a ficar nervosa. Todos os dias é a mesma luta. Andar igual a um judeu errante atrás de dinheiro, e o dinheiro que se ganha não dá pra nada. Passei no frigorífico, ganhei uns ossos. Quando eu saí, a Vera recomendou-me para trazer os sapatos. Deixei João brincando com ela, porque hoje não tenho aula para o segundo ano. Percorri várias ruas e não havia papel. Quando ganhei 30 cruzeiros, pensei, já dá pra pagar os sapatos da Vera. Mas era sábado e precisava arranjar dinheiro para o domingo. E Vera já estava idealizando o cardápio de domingo. Na Avenida Tiradentes, eu ganhei umas folhas de Flandres e fui vender no depósito do Sr. Salvador Zanucci, na rua Voluntários da Pátria. Eu estava de mal com ele, mas ele não me fez mal nenhum. Até emprestou-me dinheiro quando eu fiquei doente. Quando eu fiquei doente, eu andava até querendo suicidar por falta de recursos. O Sr. Salvador perguntou-me por que foi que eu sumi de lá. Eu fiquei envergonhada com a sua acolhida tão gentil. Ele me deu 31 cruzeiros. Fiquei alegre. Saí correndo. Ia comprar os sapatos para a Vera. Lembrei que havia deixado a sacola no depósito, mas o trânsito estava impedindo. Consegui atravessar para pegar a sacola. Ele disse-me, você saiu correndo e esqueceu a sacola. Catei mais um pouco de papel e recebi 10 cruzeiros. Fiquei com 71 cruzeiros. Dei 30 para os sapatos e fiquei com 41. E não ia dar para comprar café, pão, açúcar, arroz e gordura. Pensei nos ossos. Eu ia fazer uma sopa. Tenho um pouco de arroz, um pouco de macarrão. Eu misturo tudo e faço uma sopa. E a Vera, se quiser comer, come. Se não quiser, que se aperte. A época atual não é de preferência e nem nojo. Cheguei em casa para ver a Vera. Ela estava brincando. Pensei, ela já está melhor. Ela estava coçando-se com a pele toda irritada. Acho que foi o chá de alho que eu lhe dei. Jurei nunca mais dar-lhe remédios indicados por lavadeiras de hospitais. Mostrei-lhe os sapatos. Ela ficou alegre. Ela sorriu e disse-me, que está contente comigo e não vai comprar uma mãe branca. Que não sou mentirosa. Que falei que ia comprar os sapatos e comprei. Que eu tenho palavra. Eu não estava tão cansada. Eu queria sair para arranjar mais dinheiro. Mas a canseira dominou-me. Ouvi as crianças gritar que estão dando cartões. Corri como flecha. A canseira sumiu. Encontrei o João, que já vinha com o cartão acenando na mão. Todos estavam sorrindo como se tivesse ganhado um prêmio. Li o cartão. Era para ir buscar um prêmio ou uma surpresa para o seu filho lá na rua Javaés 771. 22 de junho. Deixei o leito às 10 horas, às 5 horas, preparando as crianças para ir na festa da Javaés. Dei a comida para a Vera. O João não quis a minha comida. Disse, eu vou comer lá na festa. A comida de lá deve ser melhor do que a da senhora. Ele não gosta de festa. Mas se ele sabe que vai ter comida, é o primeiro a insistir e faz questão de levar a sacola. Passei na dona Gilita para dizer-lhe que nós íamos numa festa. Pensei, deve ser banquete, porque São Luís, rei de França, quando convidavam o povo para comer, preparava o banquete. Tomei o bonde. O dinheiro não dava. Cheguei lá às 2 horas. A fila estava enorme. Podia ter umas 3 mil pessoas. Quando eles vieram nos convidar, os favelados ficaram contentes. Os que não ganhou o cartão, ficou chorando e dizendo que não tinha sorte. Percebi que o povo da favela gosta de ganhar esmolas. Puseram umas tábuas na calçada e foram com os jornais e puseram os pães em cima. Ouvi uma mulher dizer. Não é ruim ser pobre. Todos usavam roupas humildes. Alguns calçados, outros descalços. Apareceu um preto alto e goido, como se fosse descendente de elefante. Falava para todos ouvir. Eu não sou deputado. Sou simplesmente amigo do povo humilde. Comecei a escrever o que observava daquela aglomeração. O senhor Zusa viu-me escrevendo. Porque eu sou alta e estava toda de vermelho. Fui falar-lhe. Perguntei-lhe. Quem é o senhor? Oh, gente. Eu sou o Zusa. A senhora nunca ouviu falar do Zusa? Pois o Zusa sou eu. Com que finalidade o senhor faz essa festa? Faça essa festa para o povo. Eu vou pôr o senhor no jornal. Você pode me pôr onde você quiser. Não simpatizei com o tal de Zusa. Falta qualquer coisa naquele homem para ele ser um homem completo. Ele, notando a impaciência do povo, dizia. Espera, vocês estão mortos de fome? Vi mulher grávida desmaiar. O Zusa deu uns pães para as mulheres e mandou elas erguer os pães para o ar, para ser fotografadas. Os carros e os ônibus da CMTC encontravam dificuldades para percorrer a rua devido às crianças que atravessavam a rua de um lado para o outro. A qualquer instante eu esperava um atropelamento. Alguns reclamavam. Se eu soubesse que era só pão, eu não vinha. O senhor Zusa mandou dois violeiros tocar e apareceu um palhaço. Que festa sem graça. Era domingo e o povo ficou espantado quando viu os indigentes superlotar o ônibus Bom Retiro. Tivemos sorte. Fomos com um cobrador que aceitava a quantia que nós dávamos. Uns davam um cruzeiro, outros davam só um passe. Tinha uma mulher com criança que vieram de Santos e ganhou só um pão e um saquinho de bala e uma régua escolar que estava escrito Lembrança do Deputado Paulo Teixeira de Camargo. Tinha mulher que gastou vinte cruzeiros nas conduções e não ganharam nada. Onde estava a fila estava frio por estar a sombra. Eu saí da fila e passei para o outro lado. Devido a eu ter bajulado inconscientemente o senhor Zusa, ele deu-me vários pães. Contei até seis. Depois parei e pedi a Deus para ele não dar-me mais pães. Ouvi várias mulheres lhe rogando praga. Tivemos sorte ao voltar. Era o mesmo condutor. Eu estava com cinco crianças e eu... Seis. Por isso, eu fui obrigada a suplicar ao condutor que deixasse nós voltar por três cruzeiros. Era o único dinheiro que eu tinha. A Vera ficou com os pés inchados de tanto andar. Quando eu cheguei na favela, vi as mulheres rogando praga do Zusa. As mulheres que estavam com crianças não ganharam pão porque não ia entrar no meio do povo. Que dizia, vamos pegar alguns pães para não perder a viagem. Encontrei o senhor Alexandre brigando com Vicente por causa de um metro que emprestou-lhe. Era seis horas quando apareceu um carro. Era um senhor que havia casado e veio nos dar sanduíches que sobrou. Eu ganhei alguns. Depois, os favelados invadiram um carro. Os moços foram embora e disse que iam jogar sanduíches no lixo. Que a gente de favela são estúpidos e quadrúpedes que estão precisando de ferraduras. 23 de junho. Passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Os preços eram 24 e 28. Fiquei nervosa com a diferença dos preços. O açougueiro explicou a mim que o filé é mais caro. Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem, que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá porque custa caro. Depois de morte é dividida, tabelada e selecionada. E morre quando o homem quer. Em vida dá dinheiro ao homem. E morte enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca. Não tenho nada com essas desorganizações. Quando cheguei na favela, os meninos estavam brincando. Perguntei-lhe se alguém havia brigado com eles. Responderam-me que só a baiana. Uma vizinha que tem três filhos. E que a Leila brigou com o Arnaldo e queria jogar a sua filha recém-nascida no rio Tietê. E foram brigando até a rua do poito. E a Leila jogou a criança no chão. A criança tem dois meses. As mulheres queriam me chamar a polícia para levar a menina no julizado. Eu estava cansada. Deitei. Não tive coragem nem de trocar de roupa. 24 de junho. Quando cheguei na favela, encontrei com a Vera que estava na rua. Ela já sabe quanto é tudo que presencia. Disse-me que a polícia tinha vindo. Avisar que a mãe do paredão tinha morrido. Ela era muito boa. Só que bebia muito. Eu estava fazendo o almoço quando a Vera veio dizer-me que havia briga na favela. Fui ver. Era Maria Matias que estava dando seu espetáculo histérico. O espetáculo da idade crítica. Só as mulheres e os médicos é quem vai entender o que eu disse. Os favelados todos os anos fazem fogueiras. Mas em vez de arranjar lenha, roubam uns aos outros. Entram nos quintais e carregam as madeiras de outros favelados. Eu tinha um caibro. Eles levaram para queimar. Não sei porque é que os favelados são tão nocivos. Além deles não ter qualidades, ainda surgem os maus elementos que mesclavam-se com eles. Quem vem perturbar é o Chico, o Bombril e o Valdemar. O Valdemar levanta de manhã e vem para a favela. Por que este homem não vai trabalhar? Ele não gosta de mim. Eu gostava imensamente da mãe dele. Mas a dona parecida disse-me que foi nós, os favelados, que vissurpamos o seu filho. Mas os homens da favela, alguns vão trabalhar. Os outros, quando não trabalham, ficam na favela. Ninguém chama o Valdemar aqui. É que ele já nasceu com o espírito inferior. Se a gente pudesse se inscrever sempre elogiando. Se eu escrever que o Valdemar é bom alimento, quando alguém lhe conhecer, não vai comprovar o que eu escrevi. Eu sentei ao redor da fogueira. O Joaquim e sua esposa Petita brigaram. Pobre Joaquim. Demonstrou tolerância para não desfazer o lar. 25 de junho. Fiz o café e vesti eles para ir na escola. Pus o feijão no fogo, vesti a vera e saímos. O João estava brincando. Quando me viu, correu. E o José assustou-se quando ouviu a minha voz. Viu uma perua do governo do estado. Serviço de saúde que vinha recolher as fezes. O jornal disse que há 160 casos positivos aqui na favela. Será que eles vão dar remédios? A maioria dos favelados não há de poder comprar. Eu não fiz o exame. Fui catar papel. Ganhei só 25 cruzeiros. É que agora tem um homem que cata na minha zona. Mas eu não brigo por isso. Porque daqui uns dias ele desiste. O homem já está dizendo que o que ele ganha não dá nem pra pinga. Que é melhor pedir esmola. Passei na fábrica e cantei uns tomates. O gerente, quando o vê, repreende. Mas quem é pobre deve fingir que não ouve. Quando cheguei na favela, fiz uma salada para os meninos. Ouvi as crianças dizendo que estavam brigando. Fui ver. Era a Nair e a Meiri. Meiri. A Nair é branca. A Meiri é preta. Já faz tempo que a Meiri anda prometendo que vai bater na Nair. A Meiri é temida porque anda com um gilete. E ela foi bater na Nair e apanhou. A Nair rasgou-lhe as roupas, deixando-lhe nua. Que gargalhada sonora. Que espetáculo apreciadíssimo para o favelado que aprecia profundamente tudo que é pornográfico. As crianças sorri e batem palmas como se estivessem aplaudindo. Depois as crianças se dividem em grupos e ficam comentando. Eu vi. Eu não vi. Eu queria ver. Atualmente as crianças não mais emocionam quando vê uma mulher nua. Já estão habituadas. As crianças acham que nas mulheres os corpos são iguais. A diferença é a cor. Os meus filhos vêm perguntar-me porque é que o corpo da mulher tem isso ou aquilo. Eu finjo que não compreendo essas perguntas incômodas. Eles dizem. A mamãe é boba. Ela não compreende nada. 26 de junho. Houve uns boatos que os fiscais vieram requerer que os favelados ocupem o terreno do estado onde eles fizeram barracões sem ordem. Várias pessoas que tinham barracões aqui na favela transferiram para o terreno do estado porque lá quando chove não há lama. Eles disseram que vão construir um paeco infantil. O que eu acho esquisito é que o terreno tinha alvenaria e foi desapropriado. E agora o Zé Povinho está construindo o barraco. 27 de junho. Hoje a Leila está embriagada. E eu fico pensando como é que uma mulher que tem duas filhas em idade tanta pode embriagar-se até ficar inconsciente. Dois homens vieram trazê-la nos braços e se ela rolar na cama ia esmagar a recém-nascida. O que eu acho interessante é que quando alguém entra num bar ou em pório logo aparece um que oferece pinga. Por que não oferece um quilo de arroz, feijão, doce, etc? Tem pessoas aqui na favela que dizem que eu quero ser muita coisa porque não bebo pinga. Eu sou sozinha. Tenho três filhos. Se eu viciar no álcool, meus filhos não irão respeitar-me. Escrevendo isso, estou cometendo uma tolice. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Para concluir, eu não bebo porque não gosto e acabou-se. Eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você achar que eu estou agindo aceitadamente, posso... Peço para te dizer. Muito bem, Carolina. 28 de junho. Hoje à noite vai ter uma corrida aqui na favela. A corrida é promovida pelo rubro negro. Tipo corrida de São Silvestre. Compraram pinga para fazer quentão. Quentão para os adultos e batata doce para as crianças. Fizeram uma fogueira. Puseram quatro luzes na praça. Estou aguardando a corrida para ver quem vai vencer. Para o primeiro colocado, o prêmio é uma medalha. E uma garrafa de vinho e doce para o segundo. E para o último, ovos podres e uma vela. O trajeto é da favela até a igreja do Paris. O único que está alcoolizado é o Valdemar. A decadência da favela. Na favela. Na favela tem muitas crianças. As crianças são sempre em maior número. Um casal tem oito filhos. Outro tem seis. E daí por diante. O senhor Alfredo fez um baile. Está tocando vitrola. Dança só os nortistas porque os paulistas aborrecem de ouvir dançar pisa no fulô. Na fulô. Aproveitei enquanto o povo dança para pegar água. Arrumei a cozinha e fui para a fogueira. Quando faltava dez para as nove, iniciaram a corrida. Enquanto eu aguardava o retorno dos corredores, fiquei passeando. A dona Ida Cardosa fez fogueira. Eu disse que no centro da cidade não faziam fogueiras. Uma senhora respondeu-me que na cidade a fogueira era de outra forma. Retorno os corredores. O primeiro colocado é Joaquim. Quando foi para premiar o terceiro colocado, o Armin, que era o juiz, encontrou dificuldades porque havia dois homens que diziam ter chegado em primeiro lugar. E as mulheres entraram como juiz. E exaltaram tanto que o Armin acabou premiando os designados pelas mulheres atrabiliárias que predominam. Serviram o cantão e vinham. Eu bebi duas xícaras. Fiquei alegre. Dancei com o senhor Benedito. E com o Armin. Quando eu percebi que o álcool estava desviando meu senso, eu fui deitar. Antes de deitar, dei uma surra no João, porque ele está muito mal criado. Esqueci de citar que quando eu estava esquentando fogo, as mulheres começaram a falar que haviam visto o retrato do Zuzza no jornal. E estavam alegres. Percebi que o senhor Zuzza, com a festa que fez para o povo, em vez de atrair amigos, atrair inimigos. Eis o que estava escrito no jornal do dia 26 de junho de 1958. Zuzza, pai de santo, em Cana. Zuzza está em Cana desde ontem, pois ele, que se chama na realidade José Onofre e tem uma aparência realmente imponente, mantinha para lucros extraordinários uma tenda de umbanda no Bom Retiro. A tenda pai Miguel Xangô. É também diretor de uma indústria de cadeiras suspeita de irregularidades na delegacia de costumes. Zuzza, foto, foi atuado em flagrante. Eu disse ao Zuzza que ele ia sair no jornal. E ouvi um senhor dizendo que o Zuzza era malandro. Mas foi as pragas das mães que gastaram dinheiro e não ganharam nada que pegou igual o visco. 29 de junho. Na igreja, eu ganhei dois quilos de macarrão, balas e biscoitos. Comprei três sanduíches para os meninos. Quando eu retornava para a favela, encontrei com o senhor Aldo. Quando cheguei na favela, estavam organizando uma corrida só para mulheres. Na rua A tem um baile. Depois que a favela superlotou-se de nortistas, tem mais intriga. Mais polêmica e mais distrações. A favela ficou quente igual a pimenta. Fiquei na rua até nove horas para prestar atenção nos movimentos da favela. Para ver como é que o povo age à noite. Eu já ia retirando quando surgiu a Florenciana e o Benedito. A Florenciana, a morta de fome. Vinha reclamando que sua filha Vilma não havia ganhado nada. E havia participado da corrida. Precisava uma medalha. Quem chegou em primeiro lugar foi a Iracema. A Florenciana é preta. Mas é tão diferente dos pretos por ser muito ambiciosa. Tudo que ela faz é visando lucro. Creio que se ela fosse dona de um matador, eu havia de comer os chifres e os cascos dos bois. Que descontentamento na corrida das mulheres. Todas queriam ser classificadas. Eu fico só olhando. Não interfiro-me porque eu não gosto de polêmica. A dona Rosa, que aluga barracões aqui na favela, é arranca couro. Veio dizer com o senhor Francisco para arranjar-lhe 4 mil cruzeiros, que ela está com as prestações dos terrenos. E esse dinheiro que já dei não pode ser incluído na venda do barraco? Não, não pode. Esse dinheiro fica para pagar o aluguel. Foi a resposta de dona Rosa ao senhor Francisco. Pobre senhor Francisco. Ele está doente na caixa de aposentadoria e paga R$ 7,700 por mês de aluguel e R$ 100 de luz. Sustenta quatro pessoas. Eu vou deitar. Creio que já é uma da manhã. Quando eu ia deitar, ouvi uns rumores que na rua A, os baianos estavam brigando. Fui ver. É que o Sérgio havia feito um baile. Que os nortistas haviam feito outro. E estavam mançando com a porta fechada. E a mulher de Xó foi dançar no baile dos nortistas. Mas ela dançava só com os bonitinhos. E um pernambucano convidou-lhe para dançar com ele. Ela não quis dançar. Olhou o pernambucano minuciosamente e não quis dançar com ele. O pernambucano, quando se viu preterido, enfureceu-se. Arrancou a peixeira da cinta e investiu na mulher de Xó. A única coisa que eu vejo correr rapidamente são os ratos e coelhos. E os relâmpagos. Mas a mulher de Xó, quando viu a peixeira na sua direção, suplantou o relâmpago. O povo arrebatou-se a peixeira. Arrebatou-lhe a peixeira. O pernambucano saiu correndo. Fungando e brandando. Hoje eu mato. Hoje corre sangue na favela. Veio correndo para a rua B. E arrancou um pau de cerca do Sr. Antônio Venâncio. E voltou para a rua A. Chegou na casa do Xó e bradava. Sai para fora. Sai para fora, biscate vagabunda. Deu-se uma confusão tremenda. Os notícias falavam e eu não entendia nada. Se no norte eles forem assim, o norte deve ser horroroso. E naquela confusão, a mulher de Xó desapareceu igual fumaça. Outra coisa que eu observei hoje. Hoje. Noite de São Paulo. O que eu observei na favela e não está certo é isso. Tem um soldado vulgo Taubaté. É o predileto de algumas mulheres aqui da favela. Ele passa as noites aqui. O soldado é turbulento. Que bom se o tenente retirasse esse soldado da favela. Qualquer coisa para ele é tiro. Já feriu dois na favela. Na rua B, na casa do extinto Sr. Sebastião Gonçalves fizeram uma fogueira. Eu fiquei sem sono porque eu não posso beber álcool. E eu bebi que então. Apareceu a RP-44. Eu segui os guardas. Como já expliquei, os noitiços falavam tanto que ninguém compreendia. Os guardas foram-se. E eu saí da rua A e fui para a rua B. Sentei perto da fogueira. Todos falavam... Todos falavam... A conversa não me interessava, mas eu esperei. Falavam nas brigas. No jogo de futebol da Suíça. E na pretensão do homem de ir à lua. Uns diziam que o homem vai. Outros diziam que não vai. E eu, quando ouvi o vai não vai, já fiquei pensando numa briga. Porque aqui na favela tudo inicia bem e termina com brigas. Fiquei esperando a portuguesa de desporto soltar os foguetes. Porque se eu deitasse antes, tinha que despertar com os foguetes. Uma senhora que esquentava o fogo disse-me que a Angelina Preta bateu no seu filho Algemiro de oito anos e não quer que ele passe na rua A para pegar água. 30 de junho. Fiz café e fui buscar água. Ouvi um grito. Fui ver o que era. Era Odete brigando com seu companheiro. Ela dizia... Dona Carolina, vai chamar a polícia. Eu lhe aconselhava a ficar quieta. Odete, você está grávida. Eles estavam atracados. Eu já estou na favela há 11 anos e tenho nojo de presenciar essas cenas. A Odete estava semi-nua com os seios à amostra. Eles brigam sem saber por que é que estão brigando. As vizinhas contam-me que a Odete jogou água fervendo no rosto do seu companheiro. Hoje, vários homens não foram trabalhar. Coisa de segundas-feiras. Parece que eles já estão cansados de trabalhar. 1º de julho. Eu percebo que se este diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que quando me vê passar, saem da janela ou fecham as portas. Estes gestos não me ofendem. Eu até gosto, porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não apreciei, porque ele não gosta que pega. Quando descarregam os caminhões, os tomates caem no solo. E quando os caminhões saem, esmagam-os. Mas a humanidade é assim. Prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Quando ele afastou-se, eu fui pegar os tomates. Depois fui catar mais papéis. Encontrei o Sansão, o carteiro. Ele ainda não cortou os cabelos. Ele estava com os olhos vermelhos. Pensei, será que ele chorou? Ou será com vontade de fumar? Ou está com fome? Coisas tão comuns aqui no Brasil. Fitei o seu uniforme descorado. O senhor Kubitschek, que aprecia pompas, devia dar outros uniformes para os carteiros. Ele olha-me com o meu saco de papel. Percebi que ele confia em mim. As pessoas sem apoio, igual ao carteiro, quando encontra alguém que condói-se deles, reanimam o espírito. Não gosto do Kubitschek. O homem que tem um nome esquisito, que o povo sabe falar, mas não sabe escrever. O baiano, esposo da Dona Zefa, é meu vizinho, e veio queixar-se que José Carlos e aborrece. O que eu sei é que, com tantos baianos na favela, os favelados veteranos estão mudando-se. Eles querem ser superior pela força. Para ficar livre deles, os favelados fazem um sacrifício e compram um terreno e zarcam-se. Eu lhe disse. Teus filhos também aborrece-me. Abre as minhas gavetas e o que eles encontram, carregam. Eu não sabia disso. E nem ia saber porque eu não faço reclamações de crianças, porque eu gosto das crianças. Aqui reside uma noitista que é costureira. Eu gostava muito dela. Ele favorecia no que eu podia. Um dia, o meu filho José Carlos estava brincando perto da casa dela e ela jogou-lhe água. No outro dia, veio um caminhão jogar abacaxi podre aqui na favela e eu perguntei a ela por que havia jogado água no meu filho. Eu joguei fria, mas se ele me aborrecer outra vez, eu quero jogar água quente com soda para ele não enxergar mais e não aborrecer mais ninguém. A minha simpatia pela dona Chiquinha arrefeceu. No outro dia, a dona Chiquinha veio perguntar se eu queria brigar com ela que ela ia buscar a peixeira. Não lhe dei confiança. Ele anda dizendo que vai bater no menino. Se fosse uma repreensão justa, mas a dele é implicância. Onde é que já serviu um homem de 48 anos desafiar uma criança de 9 anos para brigar? Mas Antônio Nascimento nasceu com as ideias ao avesso. A filha da Dirce morreu. Era duas gêmeas. Atualmente, ela tem tido partes duplos. O ano passado morreu o casal de gêmeos. O menino num dia e a menina no outro. E agora fenece a outro. Quando morre alguém aqui na favela, os malandros saem pelas ruas pedindo esmolas para sepultar os que falecem. Embolsam o dinheiro e gastam na bebida. Os favelados estão comentando o retorno dos jogadores. 4 de julho. Quando eu passava na rua Eduardo Chaves, uma senhora chamou-me e deu-me umas panelas de alumínio. Papéis e um quilo de carne assada com batatas. Creio que ela deu-me a carne por causa da Vera, que disse-lhe que gostaria de levar o seu berço para o mercado e morar lá. Que lá tem muitas coisas boas para comer. Que ela gosta de carne e quer casar com açougueiro. Já percebi que minha filha é revoltada. Ela tem pavor de morar na favela. Um dia apareceu aqui na favela uma preta que disse chamar Vitória. Veio com um menino por nome César. A preta disse-me que era empregada de Dona Mara, que dança na boate Oasis na Rua 7 de Abril. Para eu emprestar-lhe um caderno de poesia e ir procurá-la na Avenida São João. A preta disse-me que estava estudando música no Conservatório Dramático Musical. Quem indicou o meu barraco para a preta foi a Florenciana. Ela deu-me este endereço. Avenida São João 190, 82, andar apartamento 23. O que deixou-me preocupada foi o prédio ter 82 andar. Ainda não li que São Paulo tem prédio tão anevado assim. Depois pensei, eu não saio do quarto de despejo. O que posso saber o que se passa na sala de visita? Com a insistência de Florenciana, eu emprestei. Quando fui na cidade procurar o número 190, não encontrei. Fui na boate Oasis procurar a Dona Mara para saber como é que eu poderia localizar sua empregada ordinária. Informaram-me que a Dona Mara frequenta a boate e que chegava a uma da manhã. Deixei uma carta para a Dona Mara e não obtive resposta. Mas o dia que eu encontrar essa tal Vitória, ela vai apanhar. E saboei as roupas. Depois fui acabar de lavar na lagoa. O Serviço de Saúde do Estado disse que a água da lagoa transmite as doenças do caramujo. Vieram nos revelar o que ignorávamos, mas não soluciona a deficiência da água. A Dona Alice está muito triste porque ela alugou o barracão da Dona Rosa. E ela quer vender o barracão, quer 4 mil. E o seu esposo tem o dinheiro. E a Dona Rosa não lhe cumprimenta. Eu nunca vi uma pessoa tão ambiciosa assim. Ainda se fosse só a ambição, mas a inveja é sua sombra. Quando eu ganhei a minha saia vermelha, ela ficou furiosa. Dizia. Só eu que não ganho nada. Agora ela faz outro barracão e alugou o outro que ela residia. É o que está residindo o Sr. Francisco. Quando os meus filhos eram menores, eu deixava eles fechados e saía para catar papel. Um dia eu cheguei e encontrei o João chorando. Ele disse-me. Sabe, mamãe, a Dona Rosa me jogou bosta no rosto. Eu acendi o fogo, esquentei a água e lavei as crianças. Fiquei horrorizada com a maldade da Dona Rosa. Ela sabe que aqui na favela não pode alugar barracão. Mas ela aluga. É a pior senhoria que eu já vi na vida. Por que será que o pobre não tem dó do outro pobre? O Frei Luiz hoje nos visitou com o seu carro-capelo. Nos disse que vai ensinar o catecismo às crianças para fazer a primeira comunhão. E aos sábados vem nos ensinar a conhecer os trechos bíblicos. Despertei às quatro horas e meia com a tosse da Neide. Percebi que aquela tosse não ia deixar-me dormir. Levantei e dei-lhe um pouco de xarope porque fiquei com dó. Ela é órfã de pai. Quando o pai estava doente, a mãe deixou-as. São três filhas. A mãe da Neide é uma desalmada. Não prestou para tratar de esposo enfermo e nem para criar as filhas que ficaram aos cuidados dos avós. Esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parece que eu vim ao mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade. Estendi as roupas para parar. Ao meu lado estava a mulher do noitista que dormia com a mulher do chó. Estava nervosa e falava tanto. Parece que tem a língua elétrica. Parecia o Carlos Laceda quando falava do Getúlio. Dizia que era ela quem lavava as roupas da mulher de chó. E o seu esposo é quem lhe dava dinheiro para ela lhe pagar. É cinco e meia. O Frei Luiz está chegando para passar o cinema aqui na favela. Já puseram a tela e os favelados estão presentes. As pessoas de alvenaria que residem perto da favela dizem que não sabem como é que pessoas de cultura dão atenção ao povo da favela. As crianças da favela bradaram quando iniciaram o cinema, representando trechos da Bíblia. O nascimento de Cristo. Chegou o carro-capela com o Frei Luiz, um vigário que é útil aos favelados. Quando passavam a tela, o Frei explicava. Quando passou os reis magos, o Frei explicou que a denominação magos é porque eles liam a sorte das pessoas nas estrelas. E se alguém sabia o nome dos reis magos, que é muito conhecido e chamava Baltazar. Que um é muito conhecido e chamava Baltazar. E o outro, Pelé, respondeu o moleque. Todos riram. Chegou o caminhão com os jogadores na hora que o padre estava rezando. Resolvi tomar parte no coro. Os meus filhos chegaram no cinema e eu fui dar o jantar para eles. A Vera estava contente e contava as travessuras de José Carlos. O João perdeu os onze cruzeiros que eu dei ele para ir no rio alto. Ele levava o dinheiro na carteira e foi com os meninos da favela. E alguns deles já sabem bater carteira. Bater carteira. Sete de julho. Fui na dona Joana. Ela deu-me pães. Passei na fábrica para ver se tinha tomates. Havia muitas lenhas. Eu ia pegar nos pedaços quando ouvi um preto dizer para eu não mexer nas lenhas que iria bater-me. Eu disse para bater que eu não tenho medo. Ele estava pondo as lenhas dentro do caminhão. Olhou-me com desprezo e disse. Maloqueira. Por eu ser de maloca que você não deve mexer comigo. Eu estou habituada a tudo. A roubar, a brigar e beber. Eu passo quinze dias em casa e quinze dias na prisão. Já fui sentenciada em Santos. Ele fez menção de agredir-me e eu lhe disse. Eu sou da favela do Canindé. Se quiser cortar de gilete e navalha, eu estou sem cortar de gilete e navalha e estou aprendendo a manejar a peixeira. Um nervo de chino está me dando aulas. Se vai me bater, pode ver. Comecei a palpar os bolsos. Onde será que está minha navalha? Hoje o senhor fica só com uma orelha. Quando eu bebo umas pingas, fico meio louca. Na favela é assim. Tudo que aparece por lá, nós batemos e roubamos. O dinheiro e tudo que tiver no bolso. O preto ficou quieto. Eu vim embora. Quando alguém nos insulta, é só falar que é de favela e pronto. Nos deixa em paz. Percebi que nós da favela somos temidos. Eu desafiei o preto porque eu sabia que ele não ia vir. Eu não gosto de briga. Quando voltava, encontrei o Nelson da Vila Guilherme. Disse algo que não gostei. Fingi que não compreendi o que ele dizia. Mas você é tão inteligente e não compreende. Por que é que eu ando atrás de você? Quando eu cheguei na favela, os meus filhos não estavam. Gritei. Não apareceu ninguém. Fui no senhor Eduardo e comprei meio litro de óleo e dezesseis de linguiça. Encontrei o dinheiro que o João recebeu quando vendeu os ferros. Quarenta e seis com vinte. Sessenta e seis. Quando eu voltava, fiquei olhando os homens da favela. A maioria não trabalhava as segundas-feiras. Fui no senhor Manuel vender os ferros que eu achei pelas ruas e ver se vieram os meus filhos. Quando eu ia chegando no senhor Manuel, viu o João que retornava. Disse-me que catou umas latas e ganhou quatro. Perguntei-lhe pela Vera. Disse-me que deixou em casa e que ela estava com José Carlos. Quando eu retornava, ouviu a voz de Vera. Ela dizia, José Carlos, olha a mamãe. Veio correndo na minha direção. Disse que ela e José Carlos tinham ido pedir esmolas. Ele estava com o saco nas costas. Eu vinha na frente e dizia que ele devia era fazer lições. Eu precisava ir na cidade. Enquanto eu vestia, ouvia a voz do Durvalino, que discutia com um bêbado desconhecido por aqui. Começou a surgir as mulheres. Elas não pedem essas funções. Passam horas e horas contemplando. Não lembram de nada. Se deixam panela no fogo. A briga para elas é tão importante como as touradas de Madrid para os espanhóis. Viu o Durvalino agredindo o bêbado e tentando enforcá-lo. O bêbado não tinha forças para reagir. O Armin e outros retirou as mãos do Durvalino do pescoço do bêbado e levaram ele para o outro lado do rio. E o Durvalino ficou comentando o seu feito. Fui trocar o meu título de eleitor. Quando cheguei na rua, seminário, fui tirar a fotografia na foto Lara. 60. Enquanto eu esperava as fotografias, eu conversava com as pessoas presentes. Todas agradáveis. Recebi as fotografias e fui para a fila. Conversei com uma senhora que o seu esposo é funcionário da prefeitura. E quis saber em quem eu ia votar. Disse-lhe que vou votar no Dr. Adhemar. Deixei o tribunal e tomei o bonde. Quando desci no ponto final, fui no açougue comprar a carne moída. Passei na Coap e comprei meio quilo de arroz. Perguntei à janaleira se tem título de eleitor. Eu pensava nos filhos que deviam estar com fome. A Vera começou a pedir comida. Esquentei e dei-lhe. O João jantou e o José Carlos também. Contou-me que o cunhado da dona aparecida havia chegado na assistência, que foi atropelado, que estava engessado. Quando eu vou na cidade, tenho a impressão de que sou no paraíso. Acho sublime me ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas dos seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, com suas úlceras. As favelas. 8 de julho. Eu estava indisposta, deitei cedo. Despertei com a algazarra que fazia na rua. Não dava para compreender o que diziam, porque todos os favelados falavam ao mesmo tempo, e eram muitas vozes reunidas. Voz de todos os tipos. Eu queria levantar para pedir-lhe que deixasse o povo dormir, mas percebi que ia perder tempo. Eles já estavam alcoolizados. A Leila deu o seu show. E os seus gritos não deixou os vizinhos dormir. Às quatro horas, comecei a escrever. Quando eu desperto, custa adormecer. Fico pensando na vida atribulada e pensando nas palavras do Frei Luiz, que nos diz para sermos humildes. Penso, se o Frei Luiz ficasse casado e tivesse filhos e ganhasse salário mínimo, aí eu queria ver se o Frei Luiz era humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação. Se o Frei visse os seus filhos comendo generosos deteriorados, comidos pelos corvos e ratos, havia de revoltar-se, porque a revolta surge nas agruras. Mandei o João comprar dez de queijo. Ele encontrou-se com o Adalberto e disse-lhe para ele vir falar comigo. É que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um quartinho para eu escrever e guardar meus livros. Eu saí e fui catar papel. Pouco papel nas ruas, porque outro coitado também está catando papel. Ele vende o papel e compra pinga e bebe. Depois senta e chora em silêncio. Eu estava com tanto sono que não podia andar. A dona Anitta deu-me doces e ganhei só vinte e três. Quando cheguei na favela, o João estava lendo gibi. Esquentei a comida e dei-lhes. O barulho noturno que eu ouvi. As mulheres estavam comentando que os homens bebem quatorze litros de pinga. E a Leila insultou um jovem e ele espancou-a. Ele jogou no solo e deu um pontapé no rosto. O ato é selvagem, mas a Leila, quando bebe, irrita as pessoas. Ela já apanhou até do cliché um preto bom que reside aqui na favela. Ele não queria espancá-la, mas ela desclassificou-lhe demais. Ele deu-lhe tanto que até arrancou-lhe dois dentes. E por isso, o apelido dele aqui na favela é dentista. A Leila ficou com o rosto tão inchado que foi preciso tomar penicilina. Hoje é dia das choronas. Aqui reside uma noitista que, quando bebe, torre a paciência. O filho da noitista arranjou uma namorada. Uma mulher que pode ser sua avó. A futura esposa veio residir com a sua mãe. Quando a velha bebe, fica aborrecendo e discutem. E a velha não lhe dava sossego. Ele fugiu com a mulher. E a velha está chorando. Quero retorno do filho. Às cinco horas, José Carlos chegou. Vou trocá-lo para ir na casa Gouveia comprar um par de sapatos para ele. Na casa Gouveia, ele escolheu o sapato. Cento e cinquenta e nove. O senhor Gouveia deixou por cento e cinquenta. Ele está contente. E olha as pessoas que passam para ver se estão notando sapatos novos. Quando eu cheguei na favela, encontrei com o senhor Francisco. Ele emprestou-lhe a calcinha e eu fui buscar as tábuas. Levei a Vera dentro da calcinha. O José Carlos e o Ninho. Para ir foi fácil. A calcinha deslizava no asfalto como se fosse automática. Coloquei as madeiras de vários modos. Hora ficava dianteira, hora traseira. Percebi que precisava trazer em duas vezes. O que é preciso fazer, eu faço sem achar que é sacrifício. Na rua Araguaia, com a rua Canindé, tem muita lama e eu encontrei dificuldade porque eu estava descalça e os meus pés deslizavam na lama. Não havia possibilidade de firmar os pés. Eu escorregava. Apareceu um senhor e empurrou a carrocinha para mim. Disse-me que eu, para eu ajeitar as tábuas, agradeci e segui. No ponto do bonde, as tábuas escorregavam na carrocinha. E o José Carlos, vendo a minha luta, disse-me. Por que é que a senhora não casou-se? A senhora tinha um homem para ajudar. Dei graças a Deus quando cheguei na favela. Uma senhora estava esperando-me. Disse-me que o João havia machucado sua filha. Ela disse-me que meu filho tentou violentar a sua filha de dois anos e que ela ia dar parte no juiz. Se ele fez isso, quem há de interná-lo sou eu. Chorei. Deitei o José Carlos e saí com o João. Fui no juizado para saber se havia possibilidade de interná-lo. Preciso retirá-lo da rua agora, porque agora tudo que aparecer de mal vão dizer que foi ele. No juizado, o doutor que estava de plantão disse para eu voltar no dia 10, que o dia 9 era feriado. Saí do juizado e fui tomar o bonde por ser mais barato. No ponto do bonde, o João plantou-se na porta da pastelaria e eu sentei para descansar um pouco. Quando cheguei na favela, era meia-noite. Eu estava nervosa. 9 de julho. Tive sonhos agitados. Eu estava tão nervosa que se tivesse asas eu voaria para o deserto ou para o sertão. Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado esses filhos. Quando eu estava preparando-me para sair, a dona Alice veio dizer que os dois meninos do juiz estavam vagando aqui na favela. Fui ver. Estavam com roupas amarelas, descalços e sem camisa, só com aquele blusão em cima da pele. Estavam desorientados. Perguntei se queriam café. Responderam que não. Eu entrei e fui preparar para sair para a rua. O José Carlos acompanhou os meninos. Depois veio perguntar-me se eu podia arranjar umas roupas para os meninos. Vá chamá-los. Dê-los café. Falaram que residem na Vila Maria e que tem mãe. Aconselharam meus filhos para ser bons para mim. Que os filhos estão melhor com as mães. Que a coisa melhor no mundo é a mãe. Eles pegaram as roupas que eu dei-lhes. A calça do Nelson tinha tantos remenos que podia pesar três quilos. Quando eles saíram, olharam o número no meu barracão e pediu-me para não internar o João que a comida é deficiente. Que eles eram obrigados a lavar louça. Que se uma criança jogar fora o resto da comida do lixo, eles obrigam a criança a catar e comer. Os meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos. Decidi não internar o João porque ele tem apetite. O que eu observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas. Os meninos perguntaram meu nome e saíram sorrindo para mim. Penso. Por que será que os meninos que fogem do juizado vêm difamando a organização? Percebi que no juizado as crianças degrada moral. Os juízes não têm capacidade para formar o caráter das crianças. O que é que lhes falta? Interesse pelos infelizes ou o verbo do Estado? Em 1952, eu procurava ingressar na Vera Cruz e fui no juizado falar com o doutor Nascimento se havia possibilidade de internar os meus filhos. Ele disse-me que se os meus filhos fossem para o abrigo, que iam sair ladrões. Fiquei horrorizada ouvindo o juiz dizer isso. Quando existia a saudosa rua Itaboca, eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona do Meretrício. Quando eu ia lá e via mulheres mais nojentas e perguntava Onde vocês foram criadas? No abrigo de menores. Vocês sabem ler? Não. Por quê? Você é padre? Eu parava a interrogação. Elas não sabiam ler nem cuidar de uma casa. A única coisa que elas conhecem minuciosamente e podem lecionar dar diplomas é pornografia. Pobres órfãos do juiz. Fui catar papel. Estava indisposta. O povo da rua percebe quando eu estou triste. Ganhei 36. Voltei. Não conversei com ninguém. Estou sem ação com a vida. Começo a achar que minha vida é ínspida e longa demais. Hoje o sol não saiu. O dia está triste igual a minha alma. Deixei o João fechado estudando. Disse-lhe que o homem que erra está vacinado na opinião pública. O que eu observo é que os que vivem aqui na favela não podem esperar boa coisa desse ambiente. São os adultos que contribuem para delinquir os menores. Temos os professores de escândalos. A Leila, a Meire, a Zefa, a Petita e a Deolinda. Quando eu cheguei na favela, encontrei com um noitista que estava com uma peixeira procurando meu filho. Quando me viu, não disse nada. Mas eu conversei com ele. Ouvi as mulheres do depósito dizer que o senhor João da rua do porto faleceu e que ficou dois dias guardando recursos para ser sepultado. Eu ia vê-lo, mas comecei a sentir indisposição e resolvi deitar um pouco. Já faz uns dois anos que eu não deito durante o dia. Penso no senhor João, que já há tempos estava doente. Paralisia. Ele dizia que queria morrer porque não apreciava ser sustentado pela esposa. Que a vida sem doença já é dura de conduzir. A sua esposa, Dona Angelina, é quem trabalhava para os dois. Ele tinha o auxílio das Vicentinas, mas fizeram tanta intriga e as Vicentinas deixou de auxiliá-la. Injustiça. Eu dormi um pouco. Depois comecei a escrever. A Dona Alice deu-me um prato de sopa. O dia que eu me mudar da favela, vou acender uma vela para São Sebastião. Ouça a Deolinda brigando com seu esposo. Eles eram amasiados e as Vicentinas aconselhou-os a casar. Ele bebe muito e ela o dobro. Ela disse que seu estômago não aceita café de manhã. Que se beber e vomita. De manhã, ela bebe o pinga e passa o resto do dia chupando o dedo. É nojento ver uma mulher de 50 anos chupando o dedo. Ela foi chamar a rádio patrulha porque ambos estão com a cabeça quebrada. A sogra também bebe e forma o trio mais escandaloso da Rua C. Eu guardei as sopas dos meninos do gizado para comprovante. Fiquei horrorizada com o cheiro de suor. Eu achei desvazelo. 10 de julho Deitei o leito às cinco e meia para pegar água. Não gosto de estar entre as mulheres porque é na torneira que elas falam de todos e de tudo. Estou indisposta. Estou tão indisposta que se eu pudesse deitar um pouco. Mas eu não tenho nada para dar para os meninos comer. O único jeito é sair. Deixei o João estudando. Ganhei só 10 e achei metais. Achei um arco de poá e um estudante pediu-me dele. Ele deu-me três cruzeiros para um café. Passei na feira. Comprei batata doce e peixe. Quando cheguei na favela era 12 horas. Esquentei a comida para o João e fui ajeitando o barracão. Depois fui vender umas latas e ganhei 40 cruzeiros. Retornei à favela e fiz o jantar. A Deolina e o seu esposo que foram na rádio patrulha ainda não voltaram. Será que ficaram presos? Caía tarde lentamente. Já estão chegando os crentes com seus instrumentos musicais para louvar a Deus. Aqui na favela tem um barracão na rua B onde os crentes vêm rezar três vezes por semana. Uma parte do barracão é coberto por folha de flandres e outra de telha. Tem dia que eles estão rezando e os vagabundos da favela jogam pedras no barracão e quebram as telhas. As que caem em cima das folhas faz barulho. Mesmo sendo insultado, eles não desanimam. Aconselho os favelados para não roubar, não beber e amar ao próximo como si mesmo. Os crentes não permitem a entrada de mulheres que usam calça nem os vestidos decotados. Os favelados zonam dos conselhos. Fui buscar uma lata de água e uma senhora estava lamentando. Se eu fosse jovem, eu não residia nessa favela nenhum dia. Mas eu já sou velha e velho não se governa. Aqui nessa favela a gente vê coisa de se arrepiar os cabelos. A favela é uma cidade esquisita e o prefeito daqui é o diabo. E os preguiçosos que durante o dia estão oculto à noite aparecem para tentar. Percebo que todas as pessoas que residem na favela não apreciam o lugar. 11 de julho. Deixei o leito às 5 e meia. Já estava cansada de escrever e com sono. Mas aqui na favela não se pode dormir porque os barracões são úmidos e a neide tosse muito e desperta-me. Fui buscar água e a fila já estava enorme. Que coisa horrível é ficar na torneira. Sai e briga ou alguém quer saber da vida dos outros. Ao redor da torneira amanhece cheio de bosta. E quem limpa sou eu. Porque as outras não interessam. Quando cheguei na favela estava disposta e com dor nas pedras. A minha enfermidade é física e moral. 12 de julho. Fui no frigorífico. Ganhei uns ossos. Estou indisposta. Comprei dois pães doces para o João e a Vera. Catei uns tomates. Encontrei um preto educado e elegante no falar. Disse-me que reside em Jaçanã. Eu ia perguntar-lhe o nome, mas fiquei com vergonha. Ele deu dois cruzeiros ao João e eu comprei querosene. Cheguei em casa. Fui no senhor Manuel vender os ferros. O depósito estava fechado. Cheguei em casa e deitei. Estava com frio e mal-estar. O povo da favela já sabe que eu estou doente. Mas não aparece ninguém para prestar-me um favor. Não deixe o João sair. Ele passa o dia lendo. Ele conversa comigo e eu vou revelando as coisas inconvenientes que existem no mundo. Já que meu filho já sabe como é o mundo, a linguagem infantil entre nós acabou-se. O José Carlos foi na feira. Eu servi os ossos para fazer uma sopa. A Vera não quis. O Frei Luiz está pondo na tela para passar a cinema. Não vou comparecer porque estou doente. O João pediu-me para irmos. Disse-lhe que enquanto nós residimos aqui na favela, não há de brincar com mais ninguém. Antes eu falava e ele revoltava. Agora eu falo e ele ouve. Eu pretendia conversar com o meu filho as coisas sérias da vida só quando ele atingisse a maioridade. Mas quem reside na favela não tem quadra de vida. Não tem infância, juventude e maturidade. O meu filho, com 11 anos, já quer uma mulher. Expliquei-lhe que ele precisa tirar o diploma de grupo e estudar depois, que o curso primário é muito pouco. 13 de julho. Estão chegando as enfermeiras do Frei Luiz, que vêm curar as chagas dos favelados. Elas estão ensinando as crianças a rezar. Eu queria saber como é que o Frei Luiz descobriu que os favelados têm chagas. Esquentei o jantar para as crianças. Ouço a Meire convidando ela a ir para ir no baile da Rua A. A Vera está tossindo. Levanto-me para dar-lhe o comprimido. Estou com fome. Não posso levantar. Estou esperando o José Carlos chegar. Quando ele chegou, deu-me a caixa onde eu guardo os remédios e tomei uma salofeno e a dor foi desaparecendo e eu adormeci. Despertei às duas da madrugada com o Arnaldo e a Leila brigando. 14 de julho. Passei o dia deitada por estar com febre e dor nas pernas. Não tinha dinheiro, mas eu havia deixado nos ferros lá no Sr. Emanuel e mandei o José Carlos em pesar e receber. Ganhou 22 cruzeiros. Comprei 5 de pão e 5 de açúcar e comprimido. Levantei só para preparar as refeições. Passei o dia deitada. O José Carlos ouviu a Florenciana dizer que eu pareço louca, que escrevo e não ganho nada. 15 de julho. Hoje é aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu não posso fazer uma festinha porque isso é o mesmo que querer agarrar o sol com as mãos. Hoje não vai ter almoço, só jantar. Eu estou mais disposta. Ontem supliquei ao padre Donizete para eu sarar. Graças a Deus que atualmente os santos estão protegendo. Por que não sobra dinheiro para eu ir no médico? Fui catar papel, levei os filhos. Eu agora quero ter o João debaixo dos meus olhos. Fui na Dona Gilita. Ela está em Santo André. Cheguei em casa, fiz o almoço. Fui no Sr. Emanuel vender os ferros. Ganhei 25 cruzeiros. Comprei pão. Quando cheguei na favela, tinha um português vendendo um miúdo de vaca. Comprei meio quilo de bucho. Mas eu não gosto de negociar com o português. Eles não têm educação. São obscenos pornográficos e estúpidos. Quando procuro uma preta, é pensando em explorá-la. Eles pensam que são mais inteligentes do que os outros. O português disse para a Fernanda que lhe dava um pedaço de fígado se ela lhe aceitasse. Ela não quis. Tem preta que não gosta de branco. Ela saiu sem comprar. Ele deixou de vender por ser atrevido. 16 de julho. Não havia papel nas ruas. Passei no frigorífico. Havia jogado muitas linguiças no lixo. Separei as que não estavam estragadas. Eu não quero enfraquecer e não posso comprar. E tenho um apetite de leão. Então recorro ao lixo. 17 de julho. A Leila e o Arnaldo brigam toda a noite. Não nos deixou dormir. Deixei o leito às 5h30 e carreguei a água. Na torneira sempre saia encrenca. Você passou na minha frente. Não passei. E daí prossegue. Um dia, o esposo da dona Silvia estava na torneira e discutiram. Ele é um nortista. O senhor... Ele e um nortista. O senhor Emanuel, pai do Zé Maria. Enquanto eles trocavam insultos, eu presenciava. O nortista tirou a peixeira. O Antônio de Andrade tem 65 anos. Mas quando viu a peixeira reluzir, saltou igual o Ademar Ferreira num salto triplo. Saí e fui catar papel. Ganhei 60 cruzeiros. Parei para conversar com a dona Anitta. Ela está preocupada com a notícia de guerra. Que a guerra é ingrata para os jovens. Que é pungente a condição dos pracinhas. Que o herói são os jogadores de futebol. Os pracinhas são venerados pelas mulheres. É que os pracinhas são nossos filhos. Eu ouvi dizer que o general Teixeira Lott não vai enviar tropas para o Oriente Médio. Se for assim, creio que devemos considerar e venerar o nosso general que já demonstrou o seu desvelo pelo povo e pelo país. 18 de julho. Saí e fui catar papel. Ouvi as mulheres lamentando com lágrimas nos olhos que não mais aguentam o custo de vida. Levei o João para evitar encrenca. Passei na banca de jornal da Avenida Tiradentes e parei para conversar com os senhores e com o jornaleiro. Cheguei na favela, era 12h30. Durvanino passou com um pedaço de carne na mão. Parou para brincar com a Neide e começou a falar do povo. Que ele não prestava vai ser um péssimo esposo. Deu um pedaço de carne para a dona parecida. 19 de julho. Fui na bolacha. O dono disse que não dava mais bolacha. Voltei catando tudo o que encontrava. Estava chovendo e eu não quis catar papel. Quando cheguei na favela, a Vera contou-me que a baiana havia lhe xingado. Uma mulher de 32 anos brigava com uma criança de 5 anos. Uma vizinha que viu a baiana xingando a Vera confirmou. Assim que a nojenta viu-me, começou a insultar-me. Mostrou uma peixeira para o José Carlos e disse que pretende lhe picar. Fui no senhor Emanuel vender os ferros. Ganhei 55 cruzeiros. Levei pouco material e achei que era muito dinheiro. Perguntei ao senhor Emanuel se não errou no troco. Fui na feira, comprei um quilo de feijão e um rim. O resto eu catei. Quando o português jogou os pés de alface no chão e eu peguei, o português gritou. Chegou a freguesia do Baixão. Hoje não lavo as roupas porque não tenho dinheiro para comprar sabão. Vou ler e escrever. A Leila pegou o machado e repicou o fundo da bacia. A bacia é da Ivone Horácio, que deu-me as 5 canivetadas em 1952. O processo foi cancelado porque ela não compareceu no foro. A Ivone pediu a bacia. A Leila não queria devolver. Picou o fundo. Eu fiquei horrorizada e com dó. Dois notícias brigaram. Só procuram insultos. O Vitor Frankenstein, o valentão, apanhou do Valdemar Espadello. Todos gostaram porque o Vitor quer ser o lampião da favela. Foram duas cacetadas. Agora as mulheres estão dizendo que vão cotizar e comprar uma camisa de lã para dar de presente ao Valdemar para comemorar seu grande feito.